Pois é, mano. Com relação a isso aí, né? Uma coisa eu garanto, cara. Quando a gente pegar esses camaradas, cara, ninguém vai matar, porque ninguém é Deus aqui pra decidir entre quem vive e quem morre, né? Mas uma coisa eu garanto, eles vão pegar muita pujada, mano. Tá entendendo? Porque tá demais, já. Alguém tem que parar, cara. Essa coisa de estar ir roubando demais a tanque, a tampa de tanque de motor de rabeta aqui, cara. Tá horrível isso. Tá certo? Eu gostaria que isso tivesse sido debatido aí no debate desses caras aí que querem ser presidente. Mas infelizmente, né? A gente não tem o contato deles pra falar sobre isto, que tá demais aqui na região. E quando nós pegar, cara, nós vamos dar uma taca. Uma taca semelhante a esta que o Flamengo deu no Vélez ontem, 4 a 0. A nação rubro-negra está feliz. Um forte abraço aí, mano. Bom dia. Bom dia.